Boa tarde pessoal, atualização aí, bom, tô tentando convidar o quarto membro aqui, mas não vem, vamos lutar com o Morten Rex aí, vamos tomar um pau né, perder aí, vamos lutar vai, o quarto membro não vem nunca, vamos lutar com o bichão, o que vocês acharam da atualização, comentem aí, os Indoraptors foram nerfados, o Thor foi nerfado, o Tenontorex, Tenontorex, vulgo bode, não entrar com nenhum que regenera né, já era banal, já era banal, 2170 o dano dessa desgrama velho, e vamos levar na panheira se bobear, Nossa, quase levou o Thor velho, Boa Thorzão, Uits, contra-ataque do bichão já levou, Uits, contra-ataque do bichão já levou, E aí, 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 Roldando esse vídeo aqui Seis, seiscentos e pouco Misericórdia É muito impossível Como é que luta com esse bicho Meu Deus do céu Como é que luta com isso Não teve nenhum curandeiro Tem que usar curandeiro Tem que entrar com dilolaqueiros Os meus são fracos Tem que subir eles Bom galera É isso aí O que vocês acharam Porrada Só pelos raptor Olha o bichão Andando ali Uns trengão Pisando nas casas Filha da mãe Será que eu tenho aqui mais um? Vamos lá Vamos ver se vai mais uma, né? Vou de curandeiro, tem um curandeiro. Os caras, olha lá, o xerilex ali entrou. Entrar mais um já vou, de três do mesmo jeito, de três já dá pra brincar. E também ninguém online. Mais ninguém online. Mais ninguém online. No cabocrento, cabocrento é forte. Olha lá, ele foi de lolaqueiros também. Vamos aí, vai, mais três. Teodoro! Cega! Que fita de boas! Cega! 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 Que safado esse velho! Cega! Bom, eu vou tomar o óleo. é e o Caramba velho Nossa, eu vou nesse raptor velho Então não dá mais dano aqui No way, no way, no way Como é que derrubar esse Godzilla velho A gente não derruba nem um lacaio velho Bom, tá aí Pra vocês terem uma noção Do que esperam por vocês Um abraço